deste primeiro painel. Lamentavelmente não vejo a presença de senhoras na audiência que estão aqui na mesa, atualmente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de seprimir o meu imenso progresso por ter beneficiado o convite proveniente do excelentíssimo senhor professor Renato Epifario para uma vez mais fazer parte desta benemérita organização que é o Movimento Internacional do Sof. O meu regozismo fortalece-se ainda mais em virtude de encontrar-me nesta muito acolhedora cidade de Lisboa é sempre uma oportunidade de encontrar amigos, partilhar, reta, e também de nos enriquecermos com mais conhecimentos porque a vida cultural aqui nesta cidade é obviamente mais intensa do que a cidade e onde vem não obstante a cidade de Luanda ser a cidade capital dos nove países que se exprimem em português que mais falantes têm do português eu refirmo das cidades capitales e Angola também possui a cidade localizada a mais elevada altitude de todas as cidades do mundo onde se fala católicos eu estou-me a referir da cidade de Luanda que antigamente se citou se chama cidade salamante esta é a cidade com mais elevada altitude de todas as cidades do mundo onde se fala católicos capital da província da Uila e cada vez que me encontro em Espoa apesar independentemente desta sondagem mesmo do inverno na realidade não me sinto incomodado pelo frio porque sou tão calorosamente saudável pelos amigos aqui que as condições meteorológicas nunca me são inconvenientes e mais fico muito admirado porque nunca consegui perceber como é que as pessoas mesmo portuguesas que não são aqui de Lisboa com frequência dizem que o que de mais bonito que Lisboa tem é a placa que diz que está a sair de Lisboa isso não se dá para perceber o que é que dizem isso é no Porto que dizem isso é no Porto que dizem isso é Lisboa eu confesso que eu fico sempre triste quando eu vejo uma placa diz que estou a sair de Lisboa eu fico já a olhar para o relógio quanto tempo é que eu vou ficar de Lisboa porque eu gosto efetivamente de ser Lisboa não obstante ainda não ter sido adotado como alfacinha que será algum dia talvez serei adotado ilustres ilustres senhores presentes excelentíssimos então residentes estimados colegas eu fui incumbido nesta primeira parte para falar-vos das prioridades da cooperação que pode ser estruturada entre os outros países da Cplp e o país do qual sou proveniente e ao qual pertenço quero fazer recordar vossas excelências que em dezembro de 2021 esta organização a CETES realizou um congresso e foi nesse congresso em que esteve representado pela primeira vez o núcleo da Cplp eu participei neste congresso por via virtual e também é por incumbência do excelentíssimo senhor presidente do movimento internacional lusófono desenvolvi esforços em Luanda para que sua excelência o chefe de estado do nosso país pudesse estar presente ou fazer-se representar neste congresso porque nessa altura Angola estava incumbida da presidência rotativa da Cplp não tendo podido vir seu excelência o chefe de estado da república de Angola mas ele foi bastante atencioso para com o núcleo da Cplp integrado nesta associação de acertos pois mandatou em seu nome para que viesse apresentar a sensibilidade da Angola de Cplp a senhora na altura ministra de estado para os assuntos sociais de caster com uma anulação suficientemente representativa e pude seguir as palavras ao discurso que ela bastante abrangente que ela construiu nessa altura essa alta figura do nosso estado é hoje a presidente da Assembleia Nacional da Angola o equivalente à Assembleia da República aqui neste também nosso país irmão que é agora nessa altura eu me lembro que ela foi bastante exaustiva na visão de Angola da cooperação que pode ser estruturada com os outros países da Cplp sobre este assunto ainda me referiram um pouco mais circunstanciadamente se ou quando me for dada oportunidade na parte final dos trabalhos de hoje contudo creio que não será prolixo que eu ouse apresentar a vossas excelências as grandes linhas no desenvolvimento de Angola assumidas pelo governo de Angola até ao ano de 2030 isto é dentro de sete anos e este período de tempo que nos leva até 2030 está tratado em termos de atividades que devem conformar o exercício governativo em Angola num documento que se designa a agenda 2030 ora sendo que este documento é abrangente nos esforços nacionais que devem ser feitos para que o país se apresente mais virtuoso em termos de patrões de vida para os seus habitantes e também para os amigos dentre os quais prioritariamente os da Cplp que visitarão Angola eu vou aproveitar essa oportunidade para passar uma vez mais em revista esses objetivos esses objetivos que conformam essa agenda nacional 2030 são 17 e o documento está estruturado apresentado cada um desses objetivos dentro dos objetivos estão estruturados ou estruturadas as metas que conformam esses objetivos e dentro das metas estão estruturados os indicadores que devem ser paulatinamente atingidos para a implementação dessa agenda 2030 ilustres senhores ilustres colega os objetivos são os seguintes primeiro erradicar a pobreza pode parecer um pouco estranho num país do hemisfério norte que esse seja o primeiro objetivo num país que até é seguramente a quinta economia entre a quinta e a sexta economia e o continente africano a avaliar pelo produto interno bruto nominal mas se vossas excelências se recordar que este país até a cerca de 21 anos até cerca de duas décadas esteve mergulhado num conflito bastante destrutivo não apenas de vidas humanas mas também de património muito se compreenderá que este aspecto da história do país e os aspectos provavelmente também associados a dificuldades digamos inerentes à gestão nacional do país que estes aspectos tenham estado na base de uma situação social que precisa de ser corrigida uma situação social se traduz em níveis de taxas de desenvolvimento humano ou índices de desenvolvimento humano que requerem que sejam melhorados ora por esta razão as forças ativas nacionais e em particular o executivo do país reconhece como principal objetivo a ser conseguido até 2030 é erradicar a pobreza e é um objetivo bastante exigente porque uma coisa é adiviar a pobreza outra coisa é erradicar a pobreza eu nem sei sequer se num país como este que creio que esta é a 40ª economia do mundo avaliar pelo produto nacional bruto eu não sei se efetivamente a pobreza está completamente erradicada pelo que nós ouvimos às vezes na comunicação social que ainda há algumas bolsas que requerem digamos a atenção em termos de melhoria dos seus índices em ordem mas assim está formulado erradicar a pobreza o segundo objetivo ilustres senhores é erradicar a fome é um fato que ainda põe-se estes problemas relacionados com a segurança alimentar de toda a população do país isso é compreensível também porque há uma proporção inversa entre a paz e o crescimento demográfico no sentido em que o crescimento demográfico aumenta iria ter uma proporção direta aumenta com digamos a estabilização digamos da paz da tranquilidade a situação que nós não tivemos no passado em que o conflito provocava o nomadismo das populações a desestruturação das famílias portanto todo o cortejo de ações ou situações de instabilidade associadas a um conflito da dimensão entre o estudante ora com isso quero dizer que nós em 2014 em 2014 o país realizou um censo nacional não se realizava censo nacional desde dois desde mil novecentos setenta e dois isto é três anos antes da conquista da independência do país e esse censo nacional foi realizado em 2014 também não podia ter sido realizado antes devido às questões de conflito são conhecimentos para nessa altura a população foi conversada em um pouco mais de 26 milhões de habitantes está agora em curso a preparação para um novo censo nacional porquanto já se estima que a população do país tenha ascendido nesse espaço de tempo de 2014 isto é nove anos menos de uma década em mais de 30 milhões e a quem estima que a população já possa ter chegado em torno dos 35 milhões de habitantes porque as taxas de natalidade são muito elevadas e como é o conhecimento de vossas excelências natalidades na cultura africana é um elemento que é tido como um aspecto importante da segurança social porque se supõe e na realidade é assim que quanto maior for o número de filhos a probabilidade dos pais virem a ser beneficiados pela contribuição dos filhos quando já não puderem estar ativos em termos laborais portanto que a probabilidade de viverem melhor com a contribuição com a solidariedade dos filhos é muito maior quanto maior for o número de filhos esta realidade como é o conhecimento de vossas excelências não existe aqui no hemisfério norte porquanto aqui existem os sistemas estatizados os sistemas constitucionalmente consagrados assim se pode dizer e funcionais de segurança social desde as pensões que o informam desde as moedas que são estáveis desde subsídios de emprego outras prestações sociais são vigentes em muitos países da Europa portanto há um sistema de segurança social que nos nossos países ainda não estão plenamente funcionais e nunca estiveram razão pela qual se estabeleceu este princípio de a segurança dos ascendentes estar melhor garantida quanto maior for o número dos descendentes e isto obviamente tem implicações do ponto de vista do crescimento demográfico do ponto de vista de beneficiar o universo da população com os serviços públicos como por exemplo a instrução como por exemplo a saúde como por exemplo a habitação porque a demografia ou o crescimento demográfico pode suplantar o crescimento económico e para se relacionar em termos virtuosos estas duas grandezas da existência nacional obviamente que isto oferece grandes desafios para os concidadãos incumbidos das responsabilidades governativas ilustres senhores o terceiro objetivo é a saúde de qualidade portanto quando se põe o atributo de qualidade se associa o atributo de qualidade à saúde pois está admitido que a saúde por si só existentes correntes é restar requerente de melhorias e aliás eu sou um dos atores tanto na perspetiva formativa regenerativa dos quadros da saúde tem sido a minha contribuição fundamental ao longo de quase quatro décadas na sociedade e também na perspetiva da assistência médica digamos direta no âmbito da especialidade de que somos cultores ora isto quer dizer que temos uma sensibilidade muito próxima da realidade do que se passa em relação à saúde que deve ser melhorada e e nesta perspetiva sinto-me no dever de agradecer porque muitos dos meus concidadãos sempre foram beneficiários do sistema de saúde português mais no passado do que no presente mas é de todo muito justo enfatizar a generosidade dos portugueses pelo fato de sempre terem lido aquilo com as condições que naturalmente têm muitos cidadãos do meu país requerentes da assistência médica das situações complexas pessoalmente sinto-me aliviado em manifestar essa gratidão perante vossa excelência nunca deixarei de fazer minhas senhoras e meus senhores o quarto objetivo é uma educação de qualidade portanto estamos a falar de serviços públicos a saúde é um serviço público a educação é um serviço público e a educação quando está ferida de pouca qualidade isto obviamente interpela também a virtuosidade do funcionamento do país em épocas ulteriores que a educação é que determina efetivamente o desfraudar das potencialidades de cada cidadão e se a educação tiver pouca qualidade obviamente que isto traz consigo constrangimentos que se repercutem de forma sistémica ao nível do país minhas senhoras e meus senhores vêm depois de dimensões mais modernas que talvez há duas décadas não era um objeto de preocupação mas o quinto objetivo é a igualdade de gênero sabe-se que do censo que foi feito em 2014 que efetivamente a população feminina era ligeiramente maior que a população masculina e esta relação tem-se a impressão empírica em Rola tem-se em a impressão empírica que ela mantém-se ou até evolui no mesmo sentido e com desequilíbrios ainda maiores nessa última década pós primeiros censos conhecimentos conhecemos que existem fatores sociais que podem contribuir para isso conhecemos que mesmo ao nascimento em cada ano o índice de masculinidade é ligeiramente superior ao digamos aos nascimentos do sexo feminino esta é a relação normal dos países mas e que depois na evolução a população devido aos riscos maiores a que se submetem quer na atividade laboral quer em outras atividades de Estado até mesmo nas Forças Armadas que a população masculina com frequência equilibra-se com a população feminina e depois em idades mais tardias sobrepõe-se à atividade à população feminina mas no nosso país essas relações parecem tender parecem tender o senso a demonstrar-se parecem tender para maiores desequilíbrios isso deve-se acertar e depois por favor o sexto objetivo é o suprimento da água potável e saneamento a todos os agregados familiares portanto o suprimento da água potável e o saneamento das condições de vida sobretudo nos agregados familiares urbanos e seguros é um grande desafio é um grande desafio esse desafio a ser exemplificado nos dias correntes com a cidade de Londres é efetivamente algo que exige muito esforço por se dá do ponto de vista de trabalho intensivo como de capital intensivo e a situação é tão interessante porque a cidade de Londres estima-se que tenha neste momento mais de 10 milhões de habitantes 10 milhões de habitantes é aproximadamente a população de Portugal esta é a população que tem a cidade ligeiramente mais que 10 milhões de habitantes ora e como a cidade de Londres tem essa massa geográfica obviamente que uma grande fração do orçamento geral do Estado é absorvida para tratar dessa população e por diversas razões compreensíveis pela massa demográfica significativa mas isto é entendido pelos concidadãos em outras partes do país como é conhecimento de Vossa Excelência é um país enormíssimo 14 vezes maior do que esse país 14 vezes e meia maior do que esse país portanto isso é entendido que as possibilidades de realização econômica em Luanda são maiores do que em outros assentamentos urbanos do país e isto incita a migração do interior do país para a capital do país e isto conforma um ciclo vicioso porque a migração dos cidadãos para a capital implica maiores desafios desafios de instrução para escolarizar os miúdos permitam essa linguagem pública crianças ou infantis garantir-lhes assistência sanitária desde assistência sanitária primária a mais complexo garantir-lhes empregos que não é assim tão fácil que isso depende de outras grandezes do funcionamento da economia é certo mas o que é um fato isto converte-se um ciclo vicioso porque a existência de fluxo migratório do interior do país para a capital obriga a que os poderes públicos tenham que destinar significativas partes do orçamento cada vez mais para a capital do país e isto por sua vez é percepcionado ao nível de todo o resto do país que é em Luanda que reside a solução para melhorar ilusoriamente as suas condições de vida isso traduz-se se vossas excelências próxima vez de empreender em uma viagem ou escolherem Luanda como destino que há muitos jovens a realizarem atividades de comércio ambulatórias nas ruas há muita informalidade da economia não obstante não obstante os poderes públicos estarem a realizar um grande esforço para trazer essa massa de atividades informais econômicas para o setor formal pois porque a atividade informal não está associada a prestações tributárias não está mas os seus atores beneficiam dos serviços públicos que são custeados por pelas pessoas que estão associadas à atividade econômica formal excelências eu estive na semana passada numa outra grande cidade dos países da região esteve na cidade de Kinshasa que como é o conhecimento de vossas excelências é a capital da república democrática e fiquei impressionadíssimo com a forma como a economia informal avassala a economia formal e vendo aquela realidade fica-se imediatamente com a sensibilidade de que alguma coisa tem que ser feita no país para que não cheguemos àquela realidade que não quer dizer que é caótica mas é difícil de se organizar um país com aquele grau de informalidade da participação econômica das populações minhas senhoras e senhores portanto quando se fala de água potável e saneamento são questões que estão interrelacionadas sua excelência o chefe de estado na última campanha eleitoral no termo da qual ele foi eleito foi reeleito referiu com muita concisão e incisão também ou incisividade das perspetivas de se resolver o problema de água na cidade do ano com recursos avultadíssimos que ou estão já mobilizados ou estarão prestes a serem mobilizados para resolver esse problema é algo que uma situação sobre a qual estamos todos esperançados que se resolve esse problema mas a adução d'água para um agregado situacional obriga imediatamente também a tomada de medidas para garantir o escoamento das águas residuais isto é grande a segunda portência do problema como é que o excelente de vossa excelência a cidade do ano está localizada na Bahia do ano impõe naturalmente desafios enormíssimos para se equilibrar esses dois termos da equação a adução dos lucros d'água e drenagem das águas que têm de ser drenadas mas as excelências hão de se ter o poder observar isso porque desde há duas semanas aproximadamente que o meu país levantou as dificuldades burocráticas que existiam em relação à emissão de vistos de turismo e Portugal é um país que está integrado no conjunto de 98 países do mundo cujos cidadãos não precisam de obtenção de visto a partir da entrada para se poderem deslocar a entrada durante 30 dias e depois esse exercício pode ser até completar 90 dias por ano eu penso que também esse é um aspecto que deve ser sublinhado um aspecto virtuoso que deve ser sublinhado minhas senhoras e meus senhores depois temos as questões das energias renováveis e acessíveis sim desde 1963 que o último presidente do Estado novo o almirante Américo de Deus Rodrigo Tomás inaugurou um empreendimento hidroelétrico que na altura era o maior de todos os territórios que eram administrados por Portugal este empreendimento hidroelétrico chamava-se barragem chamava-se barragem de Cambam produzia um pouco menos de 200 megawatts 200 megawatts e a barragem tinha sido construída na perspectiva depois do desenvolvimento da indústria siderúrgica de Angola na altura Angola tinha menos de 5 milhões de habitantes hoje como acabo de falar como acabo de referir a vossa excelência Angola tem uma massa democrática na ordem de dezenas de milhões de habitantes portanto esta mesma barragem foi inaugurada em setembro de 1963 pela entidade frangueja que foi o último chefe de estado do período de estado novo deste belo país foi recentemente repotenciado portanto beneficiou de investimentos a volta disso para que possa fornecer maior energia e creio que atualmente está a produzir mais do que cerca de 400 megawatts portanto é mais ou menos o dobro da capacidade de produção energética que temos e Angola pelos cursos hidrográficos que tem tem essa possibilidade mas também está a realizar grandes ações grandes investimentos na produção de energia de instalações fotovoltaicas de tanto para o sol para aproveitar a conversão do sol em fonte de obtenção de energia elétrica e está a construir várias barragens para além desta que está a construir o período lamento não poder dizer-nos neste momento a capacidade total do país em produzir energia elétrica agora mas posso seguramente acederarmos que ela quase que decuplicou em relação a que existia quando o país se tornou independente em 1970 e mesmo assim vai continuar e deve continuar porque é uma significativa parte da produção ainda está carente o problema não é só a produção o problema é a transportação para um país tão extenso é um dado problema e com assentamentos populacionais muito dispersos entre si e as senhoras e meus senhores a seguir é necessário o trabalho é necessário criar condições para que haja trabalho digno e crescimento económico isso obviamente está inerente o que acabo de dizer depois é a indústria a inovação e infraestruturas depois é reduzir as desigualdades reduzir as desigualdades nós lá chamamos consequência assimetrias assimetrias regionais assimetrias algumas das quais como é o conhecimento de vossa excelência vem já desde o período muito anterior à independência de tal forma que o sudeste do país sudeste do país que é constituído pela província fundamentalmente pela província do Guancobanco cuja cidade capital como é o conhecimento de vossa excelência tinha o topônimo que era uma homenagem a um dos grandes naturalistas não diria naturalistas mas um desbravador dos sertões que é o que é o portanto a cidade chama-se sepapim portanto na altura chamavam-se sepapim da cidade é uma figura conhecida da história de Portugal hoje a cidade chama-se se tem o topónimo de cidade do meu nome esta região era conhecida até bem pouco tempo como a cidade as terras do fim do mundo devido efetivamente as grandes insuficiências de desenvolvimento social hoje há um grande projeto nesta região que é o projeto do Cavango o projeto turístico que aquela área é uma área que tem continuidade com os biomas da República de Namibia sobretudo na faixa que é o país e com o norte de Botsuana e também a Zambia de tal forma que esta região inclusivamente chama-se um triângulo entre esses países há uma grande atração de capitais estrangeiros para esta área devido a diversidade e a é o povo ambiente faunístico desta região e há cadeias ou empresas cadeias de empresas envolvidas no turismo internacional sobretudo no ecoturismo que se esforçam em marcar presença nesta área nessa área nessas terras que antigamente chamaram as terras do fim do mundo eu tenho agora oportunidade para saudar ilustres amigos que estudaram quando eu já estava com muita humildade e com muita grandidão doma-nos as boas-vindas muito obrigado assim como já me trazia excelente ideias e nossos presentes e do início desta pálida preleção minhas senhoras e meus senhores o o o o o objetivo número 12 é a produção e consumos sustentáveis o objetivo número 13 é a ação climática o objetivo número 14 é para gerar a vida marinha como é conhecimento de vossa excelência toda a fronteira ocidental da angola é uma costa é a costa atlântica costa atlântica que tem a peculiaridade de na última década e meia na última década e meia ou guia mais melhor nas últimas duas décadas do século 15 foi o território que recebeu o grande navegador português de Ocão o Vila Rielense transmontado de Ocão e desde Cabinda que província mais setentrional de Angola até ao Namíba que anteriormente se chamou Moçadas em homenagem ao governador geral de Angola quando se realizaram os primeiros assentamentos ou pelo menos as primeiras autoridades portuguesas chegaram a essa localidade na foz do rio negros e onde para curiosidade vossa em 1485 em 1485 o navegador de Ocão implantou o padrão chamado Cabo Negro chamava-se Cabo Negro em virtude da vegetação que o promontório apresentava onde ele implantou este padrão portanto esta é a localidade mais meridional na costa de Angola e desde Cabinda até a essa localidade ou até a foz do rio conédio são cerca de 600 600 quilómetros são 600 quilómetros não são 1.600 são 600 quilómetros ora isto quer dizer que Angola dispõe de uma plataforma marítima bastante extensa não é mais extensa do que a portuguesa do que a portuguesa tem madeira tem as ações é de conhecimento mas é um dos países que está provido desta plataforma marítima e com a zona económica exclusiva inerente e onde se realiza não apenas a atividade pescatória relevante relevantíssima na base na base da qual tem relações comerciais com outras relações creio que com a Espanha por exemplo mas o que é muito importante é no offshore angolano onde se realizam as atividades de extração petrolífera porque a extração petrolífera só agora é que está a ser transferida como prospeção para o onshore quer dizer para a terra e até aos dias correntes ela tem sido realizada mais em offshore quer dizer na plataforma marítima eu tenho um irmão presente nesta sala que é engenheiro de petróleo senhor engenheiro braulho portava-se que levantaram por favor e dizer até quantos quilómetros é que nós temos sondas no mar de exploração petrolífera para que ele aposta até 30 mil até 30 mil são nas águas ultra profundas e ainda não temos poços a funcionar em terra em terra já temos já temos no sol já se extrai petróleo e a somola é portuguesa se não me engano é angular mas senhor são as novidades mais atuais sobre este ele é o meu irmão mas não parece ser o meu irmão mas é o último nós lá chamamos caçula ou caçula exato nós somos sete irmãos três são rapazes e o último deles é ele ele estudou petróleo numa universidade muito diferenciada em Moscou fala fluentemente russo e como é que se chama a sua universidade? é a universidade russa de petróleo e gás portanto universidade de russa de petróleo e gás e localiza em Moscou é isso? na lenda de prospectos na lenda de prospectos sim porque a vida é a avenida lenda muito obrigado então sim muito obrigado portanto minhas senhoras e meus senhores depois estas questões climáticas estão relacionadas com também a necessidade da proteção da vida terrestre que é o 15º objetivo da agenda 2030 da República de Angola e o penúltimo objetivo é a instalação de condições aceitáveis de justiça a existência de instituições de funcionamento eficaz e também a manutenção da paz pois que sem ela nenhum objetivo nacional pode ser sem a paz não tem ser e também a pacificação no país obviamente é esperada por visitantes de outras partes do mundo e é uma hecatombe escalada total o problema de paz não estão observados como acontece por exemplo talvez não tão grave mas num nível bastante incomodativo para a vida nacional na parte setentrional no Sambique recomendo conhecimento Vossa Excelência neste momento podemos dizer queremos que assim possível o país está completamente pacificado e é interessante dizer isso só é necessário dizer porque é efetivamente possível sem constrangimentos sem constrangimentos de segurança circular-se pelo país quer seja de dia quer seja de dia isto é um dado muito importante porque não é assim em muitos países africanos não é assim porque podem sempre ocorrer situações de entrevista mas na República de Angola posso dizer que se algo contrário surgir é efetivamente bastante incomum esse problema fosse andar de dia e pode ser incomodada pela qualidade das vias pronoviárias isso sim a malha pronoviária existente até a altura da independência dizia-se que já era melhor da que existia cá porque os equipamentos que lá circulavam eram eram mais eram mais pesados do que os equipamentos caro circulavam ainda assim os mesmos itinerários mantêm-se fundamentalmente em alguns casos foram reabilitados alargando ter sido alargados mas ainda assim ficam muito a ver aos padrões europeus ficam muito a ver aos padrões europeus mas mantêm uma perfeita fluidez com queixas obviamente da circulação rodoviária do país há algumas legões do país onde a rede de estradas asfaltadas ainda não está assegurada como por exemplo no leste do país mas um dos eixos muito importantes da ligação da Angola com a Zâmbia e nisso há um grande interesse devido a existência da infraestrutura ferroviária que é o caminho de ferro do Miguel como é que o nosso conhecimento tem recebido atenção de investidores parceiros do nosso país e neste momento que nos falo tanto quanto estão informados está uma empresa portuguesa concessionada para construir uma estrada muito longa que vai ligar a antiga cidade do Luso que hoje se chama Luena portanto esta cidade chamava-se antigamente Luso chama-se Luena aos municípios mais a leste do país designadamente o Luau que é a última estação do caminho de ferro do Benguela uma extensão de cerca de 1.200 km e vai prosseguir até ao alto do Zambês que é na fronteira com a República da Zambia portanto esta estrada está a ser reconstruída construída quase por uma empresa que é um testemunho digamos da relação econômica bastante ativa com este país irmão que é Portugal e que enriquece naturalmente as relações econômicas dentro da CETA e com as quais nos regozijamos as provisões minhas senhoras e meus senhores o último objetivo é interessante porque está formulado como sendo a constituição de parcerias para a implementação desses 16 objetivos que acabei de referir isto quer dizer que esses aspectos têm relevância para vossas frente na medida em que com os recursos exclusivamente do país e com o know-how exclusivamente do país e com a tecnologia exclusivamente do país não está assegurado que esses objetivos sejam atingidos e neste breve intervalo de tempo quero informar a vossas excelências que este documento está estruturado que esses 17 objetivos depois estão segmentados em metas em várias metas em cada um dos objetivos e as metas estão depois segmentadas em indicadores no sentido de se especificar o que é que se pretende e esta agenda 2030 está articulada com as agendas internacionais algumas das quais vou citar por exemplo todo o continente africano aprovou a um nível da organização continental que é a União Africana a existência de uma agenda até 2063 2063 e outras depois têm as agendas das Nações Unidas que também é designada mesmo assim agenda até 2030 pois têm as questões relacionadas com as cimeiras que foram definidas nas cimeiras de proteção do meio ambiente ou contra as alterações climáticas e portanto esta esta concepção da Angola está relacionada ou está conciliada com estes estas concepções internacionais eu vou permitir-me excelências em citar-vos pelo menos as metas porque disse-vos que os objetivos segmentam-se pois em metas vou permitir-me citar-vos as metas dos dois primeiros objetivos o primeiro objetivo que referi a vossas excelências tem a formulação e erradicação da pobreza sobre isso as metas minhas senhoras e meus senhores são até 2030 a primeira meta até 2030 erradicar a pobreza extrema em todos os lugares medida como pessoas que vivem com menos de 1,25 dólares portanto isso tem que ser erradicado em todos os lugares até 2030 depois o primeiro indicador é a proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza internacional vive com menos de 1,90 dólares por dia isso a nível internacional este é um indicador a segunda meta é até 2030 reduzir pelo menos para metade a proporção de homens mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões de acordo com as definições nacionais isto tem a ver a terceira meta é implementar a nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos incluindo regime e sistemas e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis são de facto objetivos e metas exigentes onde há largo espaço para cooperação com ou diria eu prioritária com os parceiros da CETAMP o segundo o segundo objetivo minhas senhoras e meus senhores é erradicar a fome e a primeira meta da erradicação da fome é até 2030 acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis incluindo crianças garantir-lhes uma alimentação de qualidade nutritiva e suficiente durante todo o ano uma outra meta é até 2020 manter a diversidade genética de sementes plantas cultivadas animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens inclusive por meio de bancos de sementes e plantas que sejam diversificados e bem geridos ao nível nacional regional e internacional e promover o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados tal como acordado internacionalmente senhoras este documento é de acesso público chama-se agenda 2030 da república global oferece a base mais objetiva para a definição de linhas de cooperação e ter um entendimento predominante em Angola que essas linhas de cooperação se façam preferencialmente com as nações do mundo com as quais Angola partilha laços históricos familiares genéticos culturais etc eu vos agradeço pela vossa atenção muito obrigado 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 Obrigado.